Boa tarde meus amigos, e aí pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Ó pessoal, hoje é a tocaia, hoje é ser diferente, viu? Lembrando que minhas tocaia que eu faço, pessoal, é pra observar, viu? Não é abater não. Ó, tem esse ponto aqui, pessoal, viu? Um ponto aqui que eu vi as verdadeiras sentando. E aqui também, pessoal, eu sentava aqui também, viu? Nesse pé de ginipapa aí, ó, viu? E onde eu vou fazer a tocaia é aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar certo, viu? Tá bom? Quando estiver pronto aqui, pessoal, aí eu volto com vocês. Aguarde aí, meus amigos. Ah, meus amigos, pedindo aí, quem não for inscrito, se inscreva, pessoal. Se inscreva, vai dar aquela força pra nós. Se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu like, viu? Que vocês estão gostando dos vídeos. E incentiva mais para outras pessoas, pessoal, tá bom? E dá pra nós engajamento, tá certo? E desde já, agradeço, pessoal, tá bom? E vamos pra frente. Quando estiver pronto aqui, eu mostro pra vocês. Pronto, meus amigos. Tocaia feita, pessoal. Viu? Ó. Creio que dá pra fazer umas filmagens bacanas aí, pessoal. Tanto aqui, ó. Né? É três e poucas já. Como ali, ó. Tô na beira d'água, né? Se sentar no chão também, eu filmo. Vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. Né? Vamos ver. Aparecer galça, o que aparecer aí nós filmo, tá bom? Aguarde aí, pessoal. Se Deus permitir, hoje vai dar certo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos aguardar, meus amigos. Começou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esperar um pouco pra ver. Oh, passou um agora. Olha quem tá aqui perto de mim. O Peti Vizinho tava bem aqui. O Peti Vizinho. O Peti Vizinho tava bem aqui. O Peti Vizinho tava bem aqui. O Peti Vizinho tava bem aqui. Ó pessoal, eu deixei a câmera na lagoa, eu captei. Ela tá até aqui, ó. Viu? Ela tá aí, pessoal. Aí filmou um bocado de coisa, pessoal. Creio eu que, se eu não me engano, pela câmera aqui não deu pra ver direito, mas parece que era um jacaré, pessoal, à noite. Mas eu vou converter pro celular lá em casa. Aí eu vou postar, pessoal. Viu? Amanhã vai tá lá no canal já. Passa lá, dá uma olhadinha. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Viu? Viu? Um vídeo bacana. Tá bom? E é isso aí, meus amigos. Eu agradeço cada um de vocês. Viu? Tomou uma tocaia aqui. Até agora não veio nada, né? A gente tá com uma galinha seca. Pra você que ela deu uma pastada também, meus amigos. É assim mesmo, acontece, né? Fazer o quê? É isso aí, meus amigos. Só de estar aqui no mar, escutando a natureza, né, meus amigos? Isso é um privilégio. Não é não? É bom demais. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Compartilhe, comente. Quem não for inscrito, se inscreva. Viu? E um forte abraço a cada um de vocês. Já estamos com 1.444 aí, pessoal. Inscrito. Muito bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Viu? E um abraço pra cada um. Tá bom? Muito obrigado mesmo, meus amigos. E vamos pra casa, pessoal. Porque vai estar escurecendo, senão fica ruim pra ir pra casa. E fui, viu? Até a próxima. Fica com o vídeo aí.